O que a senhora gosta de comer doce? De doce, o que a senhora gosta? Não posso comer! Mas o que a senhora gosta quando a senhora come? Hein? Pra quê? Só que a senhora me ama. A senhora me ama? Fala! Falseta, viu? Fala aí, falseta. Você me ama? Expresso seus sentimentos para a sua nora. Ah, sabe? Fala! Espírito Santo! Espírito Santo, olhe por mim. Ai, é linda essa mensagem, né, sogra? Esse louvor. A senhora vai se sentir falta de nós? Olha aqui, ó. Oi? O que é? A senhora vai se sentir falta? Vai? Vai sim, né? Não fala, mas vai, né? Fala! Só me ama? Ah, vai ser só. Vamos ver o que eu tô fazendo, amor. Vim! Fazendo, amor! Não sei pra que tanta informação nessa casa, meu Deus. Tá fazendo? Fazendo assim um vídeo pra nós. Boa noite, galera! O que você tá fazendo aí? Nossa, olha isso, gente! Quer que eu vou a veia? O que é isso, amor? Salame com ovo? Olha quanta informação. Eu penso. Ai, gente, eu ando muito depressa, assim, eu vou ficar tudo tonto. Vem aqui na cozinha! Sogra! Vem pra nós dar risada. Olha aqui! Olha que velha descarada, só. Quebrei a balança, ó. Subindo na balança. Ainda bem que não dá pra ver. 65 quilos, olha. É? É. Olha aqui. Olha aqui pro vídeo. Nunca não. Olha aqui, que eu falo se eu gravei assim, olha. Não. Vai acabar minha bateria. Deixa eu acabar. É só pra ele matar a saudade depois. Olha! Matar a saudade o quê? Cri, 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 cri. Não, não. O que é que é? Não, nós temos que trabalhar, só vai sustentar a gente. Não vai, né? Mas a gente volta. Vai ficar pro resto da vida? Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar. Então, a gente vai trabalhar lá. Vai ganhar um dinheiro e vai voltar. Sua outra filha não tá lá? Ganhando o dinheirinho dela? Não tá lá em Ogak? Então. Dá um beijo pra ela aí. Fala um beijo. Que carinho, hein, cuspir. Dá um beijo pra ela aí. Só gostou disso aqui que eu te dei? Receba as flores que lhe dou. Pelos ativiciários eu não sou mentira da mãe. Ah, sua velha cretina. Por que você não me falou que eu não gastava meu dinheiro? Você nunca me deu uma. Não gosto de dar. Gosta assim, que você dá presente pra todo mundo. Fala oi. Fala oi, japonesa. Fala. Fala. Agora que ele tá fazendo um omelete lá com salame, senhora. Ele achou salame. Achou. Ai, e agora? A senhora escondeu? Ui, escondeu. Escondem na comida. Ele não pode comer. Quem eu vou... Você falou que ele tomou. Quem tá só eu com colesterol. E é também não. Bonito não, né? Aliás, eu estava, né? Agora não, porque eu tomei civastatina, né? E ele também tomou e... Civastatina. É. A gente fez o exame. O meu é hereditário, né? Tô com a carta do médico tudo aí. Estou apta. Vamos lá, vamos lá, cozinha. Vamos lá, senhora. Pra onde? Lá na cozinha. Pra quem? Ficou mais uma risada vendo o cozinheiro cozinhar. Vamos lá. Vamos. Mora, você vai fazer um miojinho com a selgue e ovos? Por que no mundo inteiro todo mundo gosta de ovos, olha? Isso. Fala aí. O ovo é um alimento universal, né? Coitada da galinha. Olha lá, minha kichichá. Tem vinte anos aquela aqui, Titian, ali, ó. Ó. Aquela ali, ó. Sarita que me mandou, ó. Na minha bolsa. Sabe. Eu não sei, tem que ter que pedaçar as bolsas de bom, vocês mal. Se não vai chegar, vai ter que arrancar tudo. Ai, vai ficar tudo, tá, senhor? Bafo. Ai, não sei, esse negócio de fazer a faculdade de ter uma filha é essa? Eu não sei, esse negócio de fazer a faculdade de ter uma filha é essa? Eu não sei, esse negócio de fazer a faculdade de ter uma filha é essa? Ah, não, não. Oi. Ai, não dá. Não, foi simulou pousar. Ah, não, sogra. Na minha cara. Mandando embora. Dá tchau, dá tchau. Ah, cara. Mano, ela fechou a porta na minha cara. Essa velha, essa velha cretina, nem ela me aguenta. Fechou a porta na minha cara, essa velha. Fala que eu tô filmando, ela não gosta. Tá tudo bem, hein? Aí sim, hein? É gostando? Aproveitando, aproveitando. Aproveitando na casa da mãe, né, amor? Bom dia. É um bom. Vai lá dar um beijo na mãe. Vai lá, entra no quarto lá. Vamos pintar ela. Acendiela ficou doida. Vai lá, você não quer ela no quarto. Deixa ela lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Minha sogra escondeu o salame pro meu marido não achar, pra ele não comer. Mas ele achou. Sogra! Ó, fechou a porta, ó. Sogra, abre aí. O Guaiquil tá chamando pra comer omelete. Tá pronto. Ó o banheiro da rica. Ó lá, eu. Isso. O banheiro da rica. Sogra. Vem, ó que eu tô te chamando. Deixou pra ela? Não. Você não deixou pra ela? Não. Nossa, que gorrismo é esse aqui, ó. Você não fez pra ela? Não. Por isso? Pra mim. Por quê? Ela não come. Ela não come essas coisas? Ela já comeu, ó. Já jantou? Não. Ô mãe. Você vai comer? Vai comer? Vai comer? Comer omelete? Omelete? Salão? Omelete? Salão? Ah, não vai comer, eu vou comer. Vem, sogra. Eu não tô filmando mais. Sogra. Vem comer. Eu não tô filmando mais. Vem. Ô, sogra. Vem falar que me ama. Que me ama. Sai fora, mano. Quando o marido faz a comida e você rouba dele pra dar umas garfadas e experimentar. Não tem preço. Hum. 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 Amor, vai lá. Chama aquela velha cretina pra vir comer. Porque ela grancou a costa da minha cara. Ela não quer comer. Viu, amor? A galera aí tá de prova. Eu não quero. É assim, né, mi prata? Ela não quer comer. Faço tudo por ela. Eu não comei isso por ela. Tá da que maço. Tá da que maço. Valeu. Não fala pra ninguém. Hum. Muito bom. Agora é a hora da minha novela. Eu vou assistir novela. Né, amor? Comei. Hum. Tinha novela. Comei. Comi. 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 Vou viajar com esse macacão. O que você acha? Tem umas... Vai ter que ser confortável. Ai, eu gosto. Super prático. A viagem é gelada, hein? Tchau. Tchau. Tchau!